Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu trago esse poncho, esse mini poncho que eu fiz para dois anos de idade, de um a dois anos de idade, tá? Então, eu fiz no fio molê, bem fácil de fazer, pontos básicos, com acabamento em pompons aqui no final, ó. Tá? Então, eu vou ensinar tudo até os pomponzinhos, tá bom? Então, se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, taca o dedo no joinha, que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal. E o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a mostrar para outras pessoas. Então, é dessa forma que você pode me ajudar aqui no canal, dando joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E ao lado do se inscrever-se, tem um sininho, onde você clica ali em cima e coloca todas as publicações. Que sempre que eu colocar vídeo novo, você vai ficar sabendo e não vai perder nada, tá? Aqui embaixo do vídeo também tem o link que vai para o meu curso, tá? O curso de crochê, que você aprende do zero ao avançado. Vamos crochetar? Então, vem comigo! Para começar, eu vou fazer aqui um cordão de correntinhas, de 64 correntinhas. Gente, então, eu fiz aqui, ó, 64 correntinhas. Vou juntar aqui na primeira que eu fiz. A gente cuida pra não torcer o fio, tá? Agora, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou fazer aqui 16 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Fazer 16. Três. Quatro. Cinco. Dezesseis. Dezesseis, tá? Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas e vou laçar a agulha e ir aqui na próxima correntinha, tá? Não pulo nenhuma correntinha, só vou na correntinha seguinte. Vou fazer aqui 32 pontos altos. Então, fiz aqui 32 pontos altos, aqui eu vou fazer duas correntinhas e no próximo ponto, próxima correntinha, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou terminar aqui com dezesseis pontos altos. Gente, eu vou explicar pra vocês por que que a gente fez isso, tá? Ó, com dezesseis aqui que eu vou terminar, com dezesseis que eu comecei, dá 32. Então, aqui tem que dar 32, porque tem que ficar no meio. Eu quero que fique aqui no meio, ó. Aqui, ó. E não aqui nas pontas, o ponto V, aqui onde vai abrindo, ó. Que a gente vai fazer o ponto leque aqui dentro, tá? É por isso. Então, começa com dezesseis, faz o ponto V. Daí, faz 32, nesse caso, né? E termina com dezesseis pra completar os 32. Então, vai ficar 32 pontos pra cada lado. E assim, a gente vem fazendo. Tô fazendo, começando com essa sobra aqui pra aproveitar, porque eu já tenho ele adiantado, tá? Então, aqui eu tô fazendo o início pra vocês. Deixa eu conferir se deu dezesseis, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Agora, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, agora, nós vamos fazendo sempre pontos altos em cima de ponto alto. Vou fazer três carreiras aqui, desta forma. Eu vou fazer, vou pegar aqui, ó, a laçadinha de trás. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui sempre um ponto alto pegado na laçadinha de trás, ó. A gente tem um Vzinho aqui. E eu vou pegar essa aqui, ó. A alcinha de trás, tá? Ó. Todos os pontos, nós vamos ficar, nós vamos fazer desta forma, pegando aqui a alcinha de trás. Ó, cheguei aqui no ponto V aqui, aonde eu coloquei um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tá? Aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui até o último ponto. Esse aqui é meu último ponto. Ó, pegando a laçadinha de trás. Só vou pegar aqui a pontinha do ponto junto. Ó, tá? Então, eu terminei. Agora, aqui dentro, eu vou fazer assim, ó. Dois pontos altos. Isso vai ser até o final, tá? Desta mesma forma. Duas correntinhas e dois pontos altos aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto leque. Então, dentro desse pontinho, dessas duas correntinhas, vai se repetir sempre um ponto leque. Laço a agulha, não podemos esquecer desse pontinho que tá aqui, ó. Ele fica meio escondidinho, ó. Tá? Vamos fazer ele. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto. Eu vou fazendo agora até chegar aqui nessa aberturinha aqui de duas correntinhas. Então, eu cheguei aqui nessa abertura. Vou fazer aqui... Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço a agulha, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cima de ponto alto. Sempre pegando aqui na laçadinha de trás. Daí, vai ficando essa nervurinha aqui, ó. Esse detalhe. Tá, então, chegou, cheguei aqui. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, tá, gente? Então, agora, a sequência é sempre essa, tá? Um ponto alto para cada ponto, até aqui esse ponto, tá? Aqui dentro, dois pontos altos, as correntinhas, dois pontos altos. Já pega esse aqui. Então, a gente faz todos os pontos, um ponto alto para cada ponto. Sempre pegando aqui a laçadinha de trás. Tá? Então, vamos fazer mais uma carreira. Faço aqui, ó, três correntinhas, já venho no próximo ponto. E vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto. Tá, aqui dentro, eu vou fazer... Ó, eu fiz até o último ponto, ó. Até esse aqui. Agora, aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Tá? O fio tá terminando. Vou laçar minha agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto, na laçadinha de trás. Faço um ponto. E venho aqui e finalizo com esse, ó. Tá? Tá? Esse aqui que eu comecei, eu passo aqui por cima. E esse aqui, eu venho escondendo. Esse aqui fica aqui pra trás, ó. Tá? Laço a minha agulha e venho fazendo aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto. Vou fazendo por cima do fio. Desse pedaço que sobrou, tá? Deixei um bom pedaço. Que daí o arremate fica melhor. Fica mais seguro. Lá, quando eu terminar, se ainda tiver, daí a gente corta a pontinha e cola. Ó, ainda tem o fio, ó. Cheguei aqui. Nessa parte, vou repetir aqui, igual eu já fiz antes. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E vou em aqui. E vou fazendo. Ó, cheguei. Tô chegando aqui no final. E agora que tá terminando o fio, ó. E daí, não precisa ter emendas. Tá? Ó, deu até o último ponto. Vou deixar esse pontinho aqui, esse fiozinho sobrando, pra depois nós colar ele com cola pega mil. Tá? A gente coloca aqui no lado avesso e esconde ele aqui por dentro dos fiozinhos e cola. Tá? Então, terminei essa parte. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos subir três correntinhas. Laça a agulha e venho aqui no pontinho de trás. Pego aqui também na laçadinha de trás e faço um ponto alto. Laça a agulha, venho aqui, ó. Pulo um ponto, vou no próximo. Fiz um ponto, venho aqui no ponto de trás. Pegando na alçadinha, na alcinha de trás, tá? Pulo um ponto, vou no próximo, ó, na alcinha de trás. Faço um ponto alto. Laço a minha agulha e volto aqui no pontinho de trás. E faço um ponto alto. Pulo um ponto e assim vou. Gente, eu ia fazer assim, ó. Três carreiras de pontos altos normal e uma dessa. Três carreiras e uma dessa. Depois, eu resolvi, porque eu esqueci, depois das três carreiras de fazer, e eu já tava quase terminando. Aqui, ó. Pra vocês entenderem melhor, ó. Aqui, eu já tenho ele aqui adiantado. Aqui, ó. Eu fiz essa carreira que eu tô ensinando vocês, ó. Depois, eu ia fazer três carreiras e mais uma dessa. Ia fazer três carreiras e mais uma dessa. Só que, quando eu percebi, eu já tinha feito sem fazer essa carreira. Me esqueci. Daí, eu não quis esmanchar, tá? Então, ficou só esse detalhe aqui, ó. Então, nós vamos terminar de fazer aqui, ó. Vou laçar a agulha, venho aqui e faço desta forma. Ó. Sempre assim, ó. Pulo um ponto e vai no próximo. Volto sempre no ponto anterior e pulo um ponto agora. Ó, pulei um ponto. Volto no ponto anterior pra fazer esse X. Agora, aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos normal, aqui dentro, ó. E duas correntinhas e dois pontos altos normal, tá? Ó. Depois, eu sigo fazendo aqui, ó. Pulo o primeiro, vou no próximo. E volto ali no primeiro, que fica bem escondidinho. Tem que cuidar pra não esquecer ele na hora de fazer, tá? Pulo um ponto. Ah, aqui tá aquele fiozinho que sobrou quando a gente começou o trabalho. Aquele que a gente começou com o novelo novo. Esse aqui é do novelo novo. A gente vai esconder também. Vamos vir no próximo ponto. Faço um pontinho. E venho no ponto anterior. Tá? Ó, e o fiozinho vai ficando escondido. Pulo um ponto, venho aqui no próximo. Faço um ponto alto, laço a agulha, volto no ponto anterior. Pulo um ponto. No próximo. Volto no ponto anterior. Sempre escondendo esse fiozinho junto. Depois, a gente vai arrematar ele. Aqui por trás, tá? No avesso. Aqui, como o ponto tá sendo, ó, ele tá aparecendo, ó. Então, aqui eu não vou esconder. Deixar ali pra trás pra esconder aqui no meio dos pontos e colar. Então, vamos seguir fazendo. As minhas cachorrinhas estão tudo aqui na minha volta. Mas, estão quietinhas. Só lambendo ali a pata. Saem daqui, vão ali, tomam água e voltam. Estão bem comportadas hoje. Eu avisei elas que eu ia gravar vídeo pra ficar bem quietinha. Acho que entenderam. Tem dias que elas tiram pra ficar latindo pra tudo que é barulho. Eu tenho que parar o vídeo, acalmar elas e começar de novo. Tá, gente? Então, eu vou fazendo até o final, tá? Então, aqui, ó. Aqui, eu termino com ponto baixíssimo. Agora, cada ponto desses, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui, vamos repetir os leques. Então, nós vamos fazer assim, ó. Três correntinhas. Vem aqui no próximo ponto, um ponto alto. Pegando na laçadinha de trás, tá? Ó. No próximo ponto alto. Todos os pontos, um ponto alto. Normal. E dessa forma, nós vamos fazer daqui pra frente. Somente dessa forma. Os aumentos que vai se dando aqui, vai ser aqui, ó. Nesse meio. Então, nós vamos fazendo. Eu vou fazer aqui de comprimento, tá? Vinte e quatro centímetros. Mas, se quiser mais comprido, é só fazer mais comprido. Mas, depois, tem mais a franjinha, né? Ó. Um ponto alto para cada ponto. Somente isso. E se vocês quiserem repetir esse pontinho aqui, a cada três carreiras, ou uma carreira assim, ou uma carreira não, vai ficar bem bonito. Mas, eu, né? Quando eu vi, já tinha terminado. Eu já, né? Então, eu não quis desmanchar pra voltar a fazer. Ó, tá? Fiz o último ponto. Agora, eu venho aqui dentro. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Três correntes. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Tá? Ó. Faço aqui um ponto alto. Para cada ponto. Tá? Eu tô pretendendo, agora, na próxima quarta-feira... Deixa eu ver que dia é. Eu tô pretendendo, agora, quarta-feira, próxima, 24 de abril, 2024. Porque esse vídeo vai ficar, né? No YouTube. Então, eu tô colocando a data. Pra... Vamos fazer uma live, tá? Faz tempo que eu não faço live. Então, se vocês estão vendo, agora, já coloca aí o celular pra avisar, tá? Que quarta-feira a gente tem uma live. Espero todos vocês, tá? Faz tempo que eu não faço live, então... Não sei se as pessoas vão... Quantas pessoas vão estar. Eu fico bem preocupada. Mas, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Com seus amigos, com suas amigas. E... Que daí vai ter bastante pessoas na nossa live. Tá? Vocês viram que é só pontos altos, né? Já fiz aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer pontos altos aqui em todos os pontos. Igual eu tô fazendo aqui, ó. E quando chegar aqui, eu vou fazer o leque. Que é dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos. Depois, vou continuar fazendo somente pontos altos. Finalizo e começo de novo. Somente pontos altos. Aqui, eu fiz... Depois desse ponto decorado, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Nove carreiras. Então, agora, eu vou fazer a franjinha do... Vou cortar o fio aqui. E vou fazer a franjinha. A franjinha tem várias franjas. Dá pra cortar o fio e fazer aquela de amarrar. Dá pra fazer essa que eu vou fazer. E dá pra fazer somente correntinhas. Sabe? Que também fica bem fácil de fazer e rápido. E fica bem bonitinho. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vou vir. Vou começar aqui, aqui onde eu finalizei. Vai ficar todos os... Começo aqui. Vou fazer assim, ó. Tá? Ó, vou fazer aqui dez correntinhas. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acho que não. Dez. Não, vamos fazer dez menos três. Sete. Uma, duas, três. Vamos fazer sete. Sete correntinhas. Agora, eu vou subir aqui, ó. Três correntinhas que é pra nós fazer um pontinho, tá? Três correntinhas. Vem aqui, ó. Na sétima correntinha. Faço mais um ponto alto. Fiz três correntinhas. Agora, um ponto alto. Vem aqui de novo, um ponto alto, tá? E agora... Tá? Fiz três correntinhas. Laço a agulha. Vem aqui... No... Na correntinha aqui, ó. Tá? Na sétima correntinha. E faço um ponto alto e não tiro da agulha. Faço outro ponto alto aqui dentro e não tiro da agulha, tá? Faço outro ponto alto aqui dentro e não tiro da agulha, ó. Só tiro uma vez. E deixo todos aqui, ó. Agora, eu pego um pontinho e tiro todos. Tá? Agora, eu faço aqui, ó. Três correntinhas para subir. E aqui nesse vãozinho que fica aqui em cima, ó. Eu vou fazer um ponto alto, deixo na espera na agulha. Tiro só uma vez da agulha, ó. Deixo aqui. E... E aqui. Quatro pontos altos. Tiro todos da agulha. E agora, eu venho aqui, ó. Nesse buraquinho. E fecho com ponto baixíssio. Tá? Aqui ficou um pompomzinho, ó. Tá? E agora, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui no ponto seguinte e faço... Não, no ponto seguinte não. Pulo um ponto, vou no próximo. Só que eu não pego na laçadinha de trás. Eu pego toda a laçadinha, toda a correntinha. E faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Desta forma. Eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço agora mais três correntinhas para ser o meu primeiro ponto. Laço a minha agulha, venho aqui na sétima correntinha, faço um ponto alto e deixo na agulha. Laço a agulha. Faço ponto... Olha aqui, ó. O próprio fio veio com nó. Eu vou deixar assim. Tiro, faço isso até ficar quatro pontos na agulha, tá? Agora, eu tiro todo da minha agulha. Tá? Faço aqui, ó. Viro, né? Faço aqui três correntinhas. E aqui, bem no vãozinho aqui, ó. Bem aqui tem um vãozinho, ó. Primeira correntinha ali. Eu faço um ponto alto, deixo na agulha. Ó, faço até metade. Deixo na agulha, até ficar quatro... Até ficar quatro laçadinhas na agulha. Agora, eu tiro todos da agulha. Tá? Venho aqui nesse vãozinho e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora, faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um pontinho e venho no próximo. Faço um ponto baixíssimo. E vai ficando desta forma, ó. Ó. Desta forma, a nossa franjinha cheia de pomponzinho. Então, eu vou terminar de fazer e já retorno com vocês. Gente, então, tá aqui prontinho, ó. Olha só como é que ficou. Ó. Parece uns pomponzinhos, ó. Tá? Ficou igual um monte de pompom. Ficou muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Olha só. Depois, vou arremetar os fios. E ele está prontinho, tá? Nosso poncho. Pra dois anos eu fiz. Aqui, acho que dá de um a dois anos, tá? Então, vou passar as medidas pra vocês. Sem as franjas, os pomponzinhos, aqui deu vinte e quatro centímetros e meio. Aqui, ó. Tá? Aqui, na parte maior. Aqui, nessa parte aqui, menor, ele ficou com vinte centímetros, tá? Com as franjas, aumenta mais um pouquinho. Deixa eu ver quanto é que tem de franja. Tem quase cinco centímetros. Então, ficou com quase trinta centímetros com as franjas. Tá? Aqui, vai um cordãozinho. Aqui. Tô pensando em fazer um pomponzinho na ponta também. Gente, então, aqui, ó. Tá pronto aqui o nosso poncho. Aqui em cima, ó. Eu coloquei um cordão de correntinhas. E na ponta, eu fiz os pomponzinhos também, ó. Tá? Então, ficou um cordãozinho que dá pra ajustar aqui a golinha. Tá? E aqui ficou os pomponzinhos. Olha que amor. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!